E segue com música agora. Leandro Guerra continua aqui comigo pra gente continuar conversando e ouvindo música. Vamos começar com música já pra animar o pessoal? O que a gente podia ouvir agora? Pode ser? Vamos lá. É uma vez que sai no nosso show, né? Quando eu penso que tá em Bahia o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ensina a desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um montão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um montão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Pra variar Mas o pé na bunda me jogou no mar Aí, ó, contatos na tela já Isso aí Pra quem quiser contactar o Leandro Guerra aí Deixa eu te perguntar, tem... Como é que estão os projetos pra 2019? Já tem novidade? Ou tem planos aí? O que já pode adiantar pra gente? Certo, então Temos fim E na verdade a gente também tá continuando um projeto que a gente lançou em novembro, né? Mais específico dia 12 de novembro Que é o nosso clipe da música anterior e tal no fechado bloco ali Que é a Bebe que Passa, né? Aham Quero convidar quem tá assistindo pra chegar no nosso canal lá do YouTube Leandro Guerra E dar o seu like, curtir, compartilhar pros seus amigos e tal A música Bebe que Passa É, a gente saiu pro intervalo com ela e tava falando Essa música vai pegar, né? Pois é, ela tem uma pegada bem chiclé e tal Bem bacana, assim, bem animada Então gostaria que o povo desse uma olhadinha lá Que vale a pena, o clipe tá bem legal Bem show Ah, tá bem E a gente vai ter mais uma música que a gente vai lançar daqui uns três meses, mais ou menos Tirando a febre desse clipe, no caso Exatamente, dar aquela virada E a gente vai tá lançando mais uma Mais uma música, assim, mais pro lado da sofrência Daquela coisa do homem ser abandonado pela mulher, aquela coisa toda Já modelo outono-inverno, né? Isso Exato Por aí A música é Só Não Vai Bater Na Casa Ah, já tá prontinha Já tá pronta, eu posso fazer Só tá esperando, pode? Posso até cantar pra vocês de primeira mão, hein? Olha só, gente, é daqui a três meses, modelo Como é que eu falei? Outono-inverno Outono-inverno, a gente vai ouvir agora? Exatamente Então vamos lá Vamos lá assim, ó Então pode me despedir, pode ser com essa? Pode ser, pode ser, perfeito Então tá, que daí a gente escuta ela inteira Gente, obrigada pela audiência durante a semana Obrigada pelo carinho de sempre Excelente fim de semana pra você Leandro, bastante sucesso Volte sempre, né? Muito obrigada por estar nos dando a saída de primeira mão Depois a gente reforça ela lá no meio do ano Eu que agradeço ao programa, você, Fabiana Toda a rede aqui Que sempre acolheu os artistas, inclusive, da nossa região Nosso papel, né? Isso é muito importante A gente fica muito grato com isso, né? Então, quero chamar o povo aí Que tá assistindo a gente Que quiser seguir as nossas redes sociais Leandro Guerra Show No Instagram, no Facebook Nossas páginas e tal E também lá no YouTube Dá aquele likezinho lá no nosso vídeo Então vamos lá Obrigada, sucesso, viu? Eu que agradeço, tá bom? Tá bonita Tá por aí Todo dia pra lá e pra cá Toda noite ia se divertir E daí Adianta de quê? Toda hora me chama e me xinga Tenho certeza se vai me esquecer Estamos chegando E daí E daí O sea E aí E aí E aí Obrigado.